E aí, meninos, tudo jóia? Já que nós passamos, nós movimentamos aquela passarela daquele lado ali, né? Já estamos desse lado, deixa eu ligar a luz. Nós vamos passar ao lado de lá. E... vamos passar... peraí, já vem bicho ali, ó, peraí. Cássio, Deus, essas formigas ou aranhas gigantes, sei lá o que que é. Então, a gente tem que chegar do lado de lá. Mas, a gente tem que se apoiar naquela cordinha e ir pro lado de lá, que tem um dispositivo que vai abrir uma parte, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tem uma porta aqui embaixo da água. Essa aqui, ó. Então, nós temos que chegar do outro lado da passarela ali, né? Essa aqui que vai abrir. Então, é... Só que nós temos que se apoiar naquela argola lá de novo. Então, vamos subir. Só que você caiu na água, a corda solta. Então, vamos lá. Lançar ela. Aí. Aqui, o segredo é o seguinte, ó. Ui. Deu, deu, deu. Faz bastante disso. Na hora que você ver que tá bom, você aperta Ctrl. Peraí. E pra... Mais uma. Peraí. E pro lado da passarela. Ui. Mas você erra pra caramba, cara. Eu errei bastante aqui. Então, agora é só... Aqui, ó. Subir aqui. Um. Subir aqui. E pular naquela... Madeira ali, ó. Aquilo que é o dispositivo... Que abre a porta ali embaixo. Vamos dar um tempinho. Ó lá. Não sei se vocês estão vendo, mas ela abriu, ó. Beleza. Agora pronto. Vamos lá. Mergulhar. E ir... Por esta porta. Não demorando muito, né? Vamos lá. Seguindo o túnel direto. Aqui não tem como errar, né? Onde tem a passagem... Rapaz, minha garganta não melhora, meu. Ai, desculpe. Vamos embora. Seguindo. Ei, Lara, hein? E aqui tem uma chave. É só puxar. A chave é assim, né? Digamos assim. Ah, uma coisa que abre a porta. Vai. Então, é uma chave. Então, continuando. Dando uma de peixinho, né, Lara? Isso. E... Eita. Peraí. Tubarão. Dá. Vamos afastar ele de nós. Sai pra lá, tubarão. Sai pra lá, tubarão. Sai pra lá, tubarão. Já era. Peraí. Já era, né? Bom. E pronto. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Onde... Onde iniciamos a nossa missão, né? Bem ali, ó. Olha lá onde nós subimos. Ali, ó. Tá vendo? Então, vamos pro nosso barquinho agora. Ah. Pois é. Estamos de volta. Vamos acessar a internet agora, né? Bom, o Zip tá perguntando se ela encontrou algo. E ela tá falando que tinha um mapa, mas o pai dela destruiu justamente pra Natlas não achar, né? E... E é o seguinte. Ele tinha a outra luva do Thor, né? E essa luva está escondida, sabe onde? Bem debaixo do nariz do Zip. Ou seja, na casa de Lara Croft. Então, nós vamos deixar aqui esse paraíso, ou esse lugar meio que atormentado que foi a Tailândia, né? E vamos voltar para Inglaterra. Bom, meninos, é isso. Resumindo. O Sr. Richard Croft, pai de Lara, ele teve alguns pega-paca-paca com a Natlas, né? E acabou escondendo os seus registros mais importantes para que ela não achasse, porque conhecia a peça, né? Então, pelo que a Lara está dizendo aqui, essa outra luva do Thor está bem na mansão Croft. Que é lá que nós estamos voltando, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui da Tailândia, né? E agora nós vamos voltar para um lugar mais frio, que é lá na Europa, né? Fui, meninos! Fui, meninos! Fui, meninos! Obrigado.